Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo com esse cara que é elegante. Foi muito bem indicado pelo meu filho. Esse cara é elegante, ele é meu professor, ele é professor de economia, jurista. Eu estava brincando aqui com os outros diplomas de Harvard e pré-candidato a deputado federal pelo partido novo aqui. Vai bater um papo comigo. Olha como é legal o suspensório, que elegância. Olha o suspensório, que elegância. Cara, eu não sabia nem que vendia isso ainda. É difícil achar, hein? Deve ser. Deve ser, deu o que mandaram fazer na alfaiataria. Cara, obrigado por ter vindo aí bater esse papo comigo. Por três convites, né? Três destinos. Você está aqui batendo um papo comigo hoje. Cara, vamos começar com essa tua... Você me parece um cara bem jovem. Não vai me dizer que você tem minha idade e que você é cuidado. Não, não, não. Eu estou sem te chamar de velho, viu? Tá, vai, vai. Eu que sou muito novo. Eu nasci em 93, eu tenho 28 anos hoje. Você é novão mesmo. Pois é, 13 anos agora de magistério, dando aula. Já dei aula de economia, dei aula de direito. Como você brincou aí, tenho um currículo já de acadêmico também. Acadêmico. Gosto muito que faço, inclusive. E eu gosto muito de dar aula para o teu filho, inclusive, excelente aluno. Viu, Vitor? Já ganhou a moral aqui, ó. Ele vai prestar mais atenção. Isso, conversando menos, hein, Vitor? Até ele falou que você conversa muito. Mentira, não estou nem aí. Ele ajuda a pagar a faculdade que se dê. E aí, você estudou na FAI também, né? Estudei, estudei. Eu sou a prata da casa, como dizem. Prata da casa. Eu fiz o curso de Ciências Econômicas lá na FAI. Eu iniciei em 2011 e terminei em 2015. Eu era do noturno. Então, são quatro anos de graduação, mas eu espichei um pouquinho o quarto para o quinto ano, porque eu estava terminando o curso de Direito simultaneamente. Nossa, você estava fazendo duas faculdades ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, é. Eu, no início da faculdade, não trabalhei, mas a partir do terceiro ano comecei a trabalhar também. Então, o meu dia era cheio. Você trabalhava... Pô, como é que você fazia isso? Peraí, você fazia duas faculdades e ainda trabalhava? Nem me fale. Foi um período conturbado da vida, mas... Pô, ainda tem cabelo, olha só. E é bastante cabelo, hein? É bastante ainda. A verdade é que, depois que eu saí da faculdade, não melhorou. Continuo num ritmo intenso, Daniel. Não está fácil essa vida de professor, de empresário, tem o... Ah, você falou que tem uma empresa, né? É, uma empresa familiar. Eu sou sócio dela. É uma iniciativa na área de saúde, de planos de saúde. E eu atuo, estou licenciado agora, mas atuei ao longo dos últimos anos. E mesmo antes de ter terminado as faculdades, eu auxiliava eles. Chama-se MedHealth. É uma empresa, como eu disse, de planos de saúde. Como? Planos de saúde. Não, não. Planos de saúde eu entendi. Eu quero o nome da empresa pra gente fazer um merchan aqui. MedHealth. MedHealth, é isso daí. Ah, bacana. A gente trabalha só com planos de saúde coletivos. A gente não faz aqui a lavanda. Tipo pra empresa. Exatamente. Pra empresa, pra associações. A gente presta serviço, por exemplo, pra OAB, lá do Distrito Federal. Ah, ok. Legal. Para os engenheiros aqui do Brasil inteiro, mas bastante em Curitiba, bastante arquiteto também. Não é um plano de saúde que qualquer um que vai estar lá... Não, você tem que estar vinculado a uma classe profissional. Entendi. A gente pode falar um pouco disso mais à frente, o assunto é um pouco chato, mas a INS cria uma série de dificuldades pra gente conseguir oferecer um serviço de qualidade e da maneira como a gente quer. Tem uma tabelinha que a gente tem que seguir e se sair daquilo ali é multa ou fechou tua empresa. Nossa, é sério o negócio então? Complicado. Muito sério. A saúde é um assunto muito sério e tem que ser levado com seriedade. É, por isso que não tem um monte de plano de saúde. Por isso que não tem um monte de plano de saúde. Mas o problema é que a gente percebe um movimento ao longo dos últimos anos de concentração dessa indústria. Então, os agentes reguladores, muitas vezes, eles são cooptados, como a gente disse, são capturados, é a expressão que os economistas gostam de usar, pelos players de mercado. Então, se você for ver os presidentes da INS, os últimos presidentes da INS, você vai ver que está no currículo deles também a presidência de conselhos de administração ou da própria empresa que já atua na área de plano de saúde. Então, você fica com um pouco de suspeita, assim, se eles não estão querendo maltratar um pouquinho mesmo os menores players de mercado, as menores empresas que estão atuando. Natural. Isso é meio que normal, né? É, pois é. No Brasilzão. No Brasilzão, né? Isso é meio que normal. Bom não é, mas faz parte, né? Hoje, infelizmente, faz parte. Agora, olha que curioso. Tem uma empresa relacionada à saúde, fez direito e economia. O que te levou a fazer economia? Porque a pergunta que eu faço para o meu filho, para quê? Para que economia? Olha, a minha história, ela começa no ensino fundamental. Eu sempre pensava que eu acabaria trabalhando na área de exatas. Eu sempre me interessei por engenharias, uma engenharia mecânica, por exemplo. Ou mesmo uma engenharia civil, para pegar um pouco mais leve. Ou, se fosse para elevar o nível, eu pensei até em ir para um ITA, tentar uma engenharia aeronáutica, por exemplo. Sim, legal. E eu gostava muito, sempre gostei de matemática. E no terceirão, que foi uma epifania que me ocorreu, que eu percebi que eu gostava de falar. Eu gostava de gente. E eu não gostava de estar só ao lado de amigos do sexo masculino. Eu gostava de estar próximo de mulheres também. Gosto também, mas não fiz economia, não. Virei diretor de TV. Olha só. Olha lá. E daí eu decidi que ITA não era para mim, engenharia mecânica não era para mim. Eu precisava lidar com gente. E foi uma boa decisão que eu fiz. Foi ir para o curso de Direito. Mas para manter um pezinho ali dentro das exatas, ainda que fosse relacionada às ciências sociais, eu fui para a economia. E a escolha foi boa, porque acabei encontrando a minha esposa no terceiro ano de faculdade. Aliás, vou me casar daqui a um mês. A festa, literalmente, daqui a 30 dias. Depois de dois anos e meio tentando. Aí sim, cara. Finalmente vai sair a festinha de casamento. Então vê, a escolha foi boa. Foi boa, foi boa. Tá, mas foi pelo teu gosto. Não foi mirando numa carreira. Olha, não. Se você me perguntar se eu já tinha a expectativa de me tornar tal ou qual cargo, não posso falar que tinha esse propósito. Se você me perguntasse quando eu tinha cinco anos, como meus pais perguntaram para mim o o que eu queria fazer da vida, eu dei duas opções. Eu falei que ou eu queria ser presidente ou eu queria ser o papa. Então você vê que... Tá no caminho, né? Tá no caminho. Tá precisando de um presidente elegante e inteligente. Tá faltando, né? E pra papa eu não tô dando mais. Infelizmente, vou casar aí. Vai casar, já deu ruim. Já deu ruim. Pô, que é ambicioso com cinco anos, né? Pois é. É, coisa de criança. Mas quem sabe a gente já tinha esse objetivo. Meu pai nem perguntou isso com cinco anos. Eu falei, pai, quero continuar nessa vidinha boa de playboy pro resto da vida. Mas deu ruim. Deu ruim, não deu boa. Não, não deu boa. Mas, por exemplo, o Vítor, se você perguntar pra ele... Eu pergunto, ele falou, quero fazer economia. Pô, pai com produtora de vídeo, né? Sempre... Ele esteve próximo, né? Ele é artístico, era diretor de TV em São Paulo, morou com seis anos. E também é paulista. E isso nunca brilhou os olhos dele, né? Ele, ah, legal. Meu filho paulista teve uma oportunidade que pouco o moleque teve. De fazer vídeo com o Castanhari, sabe? Entendeu? Fez Snapchat com o Castanhari. Então, assim... E eu pensei que ele ia se deslumbrar. Não que eu quisesse. Claro, claro. Ele falava, não, porque ele é uma carreira meio caída. Mas economia foi um negócio que me surpreendeu. Aí eu virei pra ele e falei, mas por quê? Aí ele tinha muito claro que era, quero mexer com o mercado financeiro. Ah, interessante. Muito aluno de economia nas turmas... E quero fazer direito, né? No início do semestre, eu sempre pergunto pra eles o motivo pelo qual eles estão entrando no curso de economia. E eu digo pra você, uns 30%, 40% é por causa disso aí que você está falando. Eles veem na economia a possibilidade de entrar no mercado financeiro, embora a ciência econômica seja muito mais ampla do que isso, né? Sim, sim, sim. E quando eu pensei na economia em particular, além desse assunto mais genérico, que seria de ter um pezinho nas exatas, é porque eu sempre gostei da ideia de você poder modificar as instituições, transformá-las pra ajudar o maior número de pessoas possíveis. Ah, ok. E eu vejo tanto no direito um pouco disso, nas leis que a gente tem, quanto na economia, na forma como se organiza a sociedade e como vai se distribuir, portanto, os recursos ou como vai se dar os incentivos corretos pras pessoas produzirem o máximo possível. Então, o lado de mercado financeiro, assim, de mexer em Bolsa de Valores, nunca foi algo que me apeteceu muito de eu mesmo investir neles, embora eu sempre tivesse curiosidade pra entender como é que funcionava. Entendi. Um interesse mais acadêmico do que o meu interesse particular de ir lá fazer dinheiro. Entendi, entendi. Era mais o conhecimento em si, por isso que você fez a Direito junto, você queria juntar esses dois conhecimentos. Chegou a tirar a ordem, exerceu ou não? Eu tirei a ordem e continuo, na verdade eu exerço, tenho alguns processos ainda que estão em meu nome. Eu, particularmente, não gosto muito da vida de advogado. Existe muito glamour nas séries de televisão que você encontra. É, suíte. É, no suíte, pô, parece que os caras lá só fazem coisa legal, né? Consultoria, lidar com gente grande, mexer com um monte de dinheiro. O dia a dia do advogado não é esse. O dia a dia do advogado é... É fórum. É fórum, é pegar petição enorme, ficar achando um monte de erro de português na petição dos outros, é ficar fazendo protocolo, acompanhamento de tabela pra saber quais prazos estão vencendo, quais não estão. Na minha opinião é uma chatice, não é pra mim, não é disso que eu gosto. Sabe que agora, enviesando aí pra área da política, sabe que já veio muitos pré-candidatos e também aqui, já do Novo também, e também veio já eleitos, né? Ah, legal. Já veio o Reikião Filho, já veio o Renato Freita, já veio... E a minha briga aqui, eu não entendo muito de política, mas até com a Amália foi muito engraçado. Ela falou, você entende sim. Você só... Não, eu não entendo. Mas a minha briga é que eu acho que tem que ter preparo pra entrar na política. Então, conversando com você, você tem preparo, você tem estudo, você tem essa tua cultura. Infelizmente não é todo mundo que tem, mas eu acho que isso é a premissa básica pra entrar na política e pra se candidatar. Eu acho que isso, pra mim, é fundamental. Eu não sei se você concorda, se isso te moveu pra política. Eu vou te falar, pessoalmente sim. No sentido de, a partir do momento que... No início da faculdade de Direito, eu já me envolvi na política partidária e gostei daquilo. Porque, como você percebeu, eu sou uma pessoa que gosta de fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Então, se você me pegar e pedir pra editar num Adobe Premiere esse teu podcast aqui, eu vou conseguir. Eu vou conseguir dar uma mexidinha no som. Conhece até os programas. Eu conheço o Illustrator, já fiz logo pra um monte de campanha minha, pra um monte de projeto meu. Que legal. Você mexer no Photoshop, dar aquela retocadinha na foto. Coisas que no meu dia a dia... É uma utilidade. É, coisas que no meu dia a dia eu não faço mais. Mas e por que eu aprendi isso? Talvez esteja relacionado com essa noção de gosto de conhecimento, de saber fazer. Até porque se você não sabe fazer, como é que você vai mandar alguém fazer? Exatamente. Tem algumas coisas que não adianta. Eu não sou bom. Eu não consigo tirar boas fotos, por exemplo. Exige ali um conhecimento artístico que foge do preparo, do estudo, do simplesmente estudar pra aprender. Tem questões que são derivadas do dom das pessoas. Sim, sim. Mas é aprendível também. Mas é possível. Mas você nunca vai ser tão bom quanto aquele cara que é natural naquilo. Sim, sim. Mas voltando à tua pergunta. Então, pessoalmente, a partir do momento que eu me vi nessa posição, que eu vi que eu gostava de mexer com muita coisa e lidar com muita gente e de poder fazer o melhor pra essas pessoas, eu voltei a mim mesmo e falei, poxa, eu preciso me preparar pra isso. Eu preciso me tornar a pessoa que saiba como fazer o que é necessário fazer pra melhorar a vida da maior número de pessoas possíveis. Bom, você respondeu exatamente a minha amiga. Mas isso pra mim. Aí que tá. Eu acho que tem gente, cara, eu acho que tem gente, às vezes, na periferia, acho que tem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tenho. Concordo. Que eles, embora não tenham aquele preparo prévio, eles conseguem capturar na sociedade alguns sentimentos e algumas visões que, ainda que ela não tenha o preparo, talvez ela consiga, depois de ter capturado esse sentimento popular pra fazer a transformação, aí ter o preparo acadêmico, jurídico, econômico pra se tornar um representante político, entendeu? Então, eu não desprezo, eu não retiro a possibilidade dessas pessoas participarem do processo político, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que, às vezes, capturar esses talentos naturais que aparecem que efetivamente vão fazer alguma mudança, efetivamente vão fazer alguma transformação. E por isso que eu tendo a não concordar tanto. Tá tudo bem, tudo bem. O que você tá falando, eu concordo, mas é raro, né? É. É uma exceção. É uma exceção. Não pode ser a regra. Não pode ser. E o problema é que hoje é a regra. É. Se eu, vamos supor que aqui o podcast eu pegue muita popularidade como flow, eu fico com um nome conhecido, eu tenho lá não sei quantos mil seguidores e tudo mais, eu tenho voz, porque eu tô aqui três semanas, e eu começo a pintar uma ideologia tipo um Felipe Neto da vida. Ah, não é verdade. Eu entro, eu não tenho preparo. Eu não tenho conhecimento político, eu não tenho preparo, mas eu tenho popularidade. E aí eu me candidato e ganho. Você acha isso justo? Cara, eu acho uma irresponsabilidade, né? Aí que tá. Só que a maioria das vezes, por que é bom me candidatar? Porque eu vou ter lá, é um cargo público. É um benefício. Quando eu tenho que estudar pra ser juiz, eu tenho que fazer a faculdade de direito, eu tenho que prestar concurso, estudar pra caralho, pra sim ter um salário de 30 pau como juiz. É verdade. Agora, se eu tiver popularidade e engajamento e uma opinião e bater naquilo, eu tenho um cargo público de 30 pau por mês, aí que delícia. É, dá medo, né? É, acho que a minha internet é aí. Eu entendo. Mas pense que nos Estados Unidos, por exemplo, juízes e procuradores e mesmo delegados da polícia são eleitos, né? Só que daí, eu não tenho certeza se eles têm barreiras, acho que depende de Estado pra Estado. Mas existe um processo de eleição. Quem sabe, portanto, misturar um pouco das duas ideias. Sim, exatamente. Então, ter um mínimo de preparo e que seja alcançável no período imediatamente anterior à eleição, por exemplo. E daí, chegando na data da eleição, você faz um recorte ali e, a partir disso, libera pra todo mundo, independentemente dos méritos acadêmicos, intelectuais e culturais que a pessoa tem. Tirando da faculdade, você teve no ensino médio, no colegial, você teve algum conhecimento de política? Porque eu não tive. Ah, muito pouco, né? Não, basicão. É, um pouquinho de história ali. História. Mas eu acho que como resolveria isso, que daria pra todo mundo, tanto pra escola pública ou particular, ser obrigatório como uma... Hoje é obrigado a você aprender inglês, educação física ou até algumas escolas religião, sei lá. Por que que isso não é implantado dentro de uma matéria obrigatória? Policência, política, política, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu tenho medo também, mais uma que eu tenho medo, porque você confia no professor de política do teu filho pra ensinar ele. Isso é verdade, aí vai ter a ideologia em cima. Mas é a primeira matéria que vai ser dominada ali pela... É, pode... Tá, mas vamos falar de estruturalmente. Algum momento... Tá, tira a escola. Você tá me convencendo aqui. Tira a escola. Vai pra um cursinho de seis meses. Pronto. Barato. 200 pila por mês. Isso podia ser... Eu acho que é implementável. Eu tenho uma empresa privada implementável. Porque pelo menos eu tenho um... Eu não entendo nada, mas se eu for lá e fizer um intensivão de três, quatro meses pra entender, aprender... Aí eu tenho pelo menos um... Aí você junta a vida, a experiência da vida com a tua linha autodidata e vai ser... É a mesma coisa, cara, eu tenho uma empresa e eu não vou... Você tem empresa também? Você vai convidar um cara pra ser o senhor da tua empresa se ele não tem experiência nenhuma no ramo? Ou qualquer conhecimento, né? Ou qualquer do ramo. É. E eu convivi com alguns candidatos de... Quando eu fui fazer a minha busca por certidões, que tem que fazer uma série de burocracias pra ser candidato também. Não é só pra empresário, não. Pra você ser um político e ser um político correto no Brasil. É impressionante como eles geram problemas. Desde abrir a conta bancária até certidões. Enfim, é difícil. No Brasil é muito mais fácil ser bandido em tudo. Inclusive na política. Porque enquanto eu tava lá abrindo conta, não conseguia abrir no maldito banco que ficou acho que quase uma semana sem abrir minha conta, num período de 45 dias de campanha. Imagina, sem poder mexer a conta por quase uma semana. Nossa. Enquanto isso, naturalmente, eu lá tentando fazer as coisas tudo direitinho, passando tudo pela conta, tá aí o pessoal da velha política gastando dinheiro sem usar a conta partidária e sem nunca chegar, claro, na informação de qualquer pessoa. Mas enfim. E voltando, portanto, à questão das complicações que se geram. Me repita a pergunta novamente, só pra eu voltar pro fio da merda que você tava falando do preparo. Ah, lembrei. E nessas intercorrências que eu tive, eu conheci algumas pessoas de outros partidos. As pessoas estavam saindo candidatos. E, por exemplo, lembro que era uma moça que cantava funk. E ela, conheci ela tirando certidão, sou uma pessoa associável, comecei a conversar com ela, falou que ia ser candidata a vereadora. E ela foi porque convenceram ela dentro do partido. Prometeram algum dinheirinho lá adicional, ela ia ter o cargo dela. E, cara, foi isso. Ela, sabe, sem qualquer visão, assim, de futuro do Brasil ou qualquer visão de melhoria das pessoas. Não tá preocupada com o próximo, tá preocupada com ela. E se tá preocupado com o próximo, é com as pessoas que estão ao redor dela e com o bairro dela. E família. E, cara, se a gente for cada um ficar preocupado com o seu bairro e tentar puxar recurso da União, do Estado, do município pra minha região, de que forma que isso é diferente de você puxar esse recurso pra tua família, pra você, pros teus amigos? Então a gente tem que tirar um pouco dessa ideia de que você vota no cara pra receber um benefício que você tá votando nele. Um benefício imediato. Existe um benefício, que é o benefício imediato. É o benefício que você vai receber com o passar do tempo de ter instituições melhores, de ter um país melhor organizado. E ter gente que cometeu crimes ou fez irregularidades e ser punido por isso. E é isso que eu vejo na política. Eu acho que é por aí que a gente tem alguma expectativa de melhorar a nossa cidade, nosso Estado e nosso país. Mas quando eu vejo, por exemplo, eu acho um puta de um absurdo uma pessoa dessa ser elegível. Eu acho, e é isso que eu tô brigando. Minha briga é isso, qualquer um pode ser elegível. E isso me dá, aí você olha e fala isso, política não é séria no país. Porque a base não tá resolvida. É. Se você começa a, opa, pra ser candidato tem que ser um cara sério, tem que ser o cara certo, tem que ter um mínimo de preparo. Eu não tô dizendo que ele precisa ser PHD ou ter duas faculdades e ter o seu currículo incrível. Mas ele precisa ter um mínimo de preparo. É. E aí a minha sugestão seria algo nesse sentido. Veja, eu não vou impedir ela de ser candidato. Mas ao invés da ser muita chatice que eu tenho que fazer pra cumprir com legislação eleitoral, desde certidão até declaração que eu tenho que fazer e por aí em diante, faz ali um curso obrigatório de 60 dias. Pronto. Antes de começar a eleição. Então se o cara vai muito mal no curso, e faz um negócio assim, não precisa ser extraordinário. Aliás, eu vou te falar, às vezes não é nem tão importante que o cara seja uma pessoa que escreve bem, mas que pelo menos ele saiba falar bem, articular bem as ideias, sabe? Isso. Porque às vezes tem pessoas que têm mais dificuldades na escrita, né? Sim, eu tenho, sou disléxico, por exemplo. Mas o cara que é genial na fala, o cara tá aí, não pode ter 120 episódios. E pode escrever mal o quanto for, mas ele sabe falar. Então esse curso obrigatório mínimo poderia existir. E veja, você não tá cortando ninguém, mas você tá dando uma qualificada ali já de entrada. Exatamente. Pronto. Essa é uma ótima solução. Um curso tem serviço de dois meses, faz a prova, passou, beleza. Como se fosse tirar a carteira de motorista. Pode ser. Você tá apto a... E como é eleição, não cobra nada, né, bicho? Já tem tanto gasto inútil aí. Eu não sei se você acompanhou, eu organizei um protesto agora, no mês passado, que a ALEP, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, criou 542 cargos comissionados adicionais aqui no Paraná. Que foi aquele protesto dos cabides, né? Isso, que eu botei uns 542 cabides, em alusão aos cabides de emprego, num varal enorme ali na Nossa Senhora de Salete, na frente da ALEP. E veja, 100 milhões de reais ao ano. 500 pessoas. Então, cara, o que seria um custo ali desse curso, né? 60 dias, pra não ter essa barreira de entrada, né? Uma carteira de motorista, tá caro, bicho. É, tá milão, 1.500. É. E tira isso, isso aí você não precisa pagar, cara. Olha, eu sou liberal, hein? Eu sou contra aí, gasto público, reduzir tudo. Mas olha, pra efeitos de qualificar a nossa democracia, eu acho que era um investimento válido. Sim, com certeza é. Porque aí, eu olhando hoje, eu olho, não acho sério. Você liga a TV nas campanhas políticas, você começa a falar, não, isso aqui é zoeira, cara. Isso aqui é zoeira. Aí você entra lá um cara, meu nome é Zé do Praia, agora não sei o que, meu nome é não sei o que, na sequência entra você. Fala, meu moninho, você nem escuta. É, porque eu entro na, eu tô junto, quando eu falo sobre política, a pessoa fala, porra. Qual é? É, a pessoa fala, é igual. Esse é o comparativo, não dá pra separar o joio do trigo. Você tá tudo dentro de um panelaço só. E isso, claro, afasta as pessoas. Eu sou esse. Eu sou esse. Eu parei de acompanhar. Você perguntou, você tem algum partido, direito? Não, nada. Nada, eu não acompanho, cara. Teve um momento da minha vida que eu falei, não assisto mais Jornal Nacional. Jornal Espreme Sangue, nem a Paula, não assisto mais. Parei de assistir TV, eu fui diretor de TV. Parei de assistir TV e falei, eu quero ver Netflix, Amazon, Disney, Star Plus e YouTube. Eu não quero mais consumir isso. Porque tava me deixando com depressão. Você ia escutar o William Bonner todo dia falar, crise, aumento, crise, guerra. Pô, não tem quem não fique depressivo. O brasileiro fica coado. Isso é uma percepção da televisão. A televisão quer te deixar coado. É. Porque ela te deixa mais tempo na frente dela. Perfeito. Eu tava falando, ah, só desse meio. E é parecido com a estratégia dessas pessoas que você vê na televisão na propaganda eleitoral. Porque o cara que não tem bagagem, o cara que não tem o que oferecer de verdade, e não sabe o que tá fazendo, como é que ele vai ganhar? Como é que ele vai crescer? É fazendo bobagem. É sendo tiririca. É, exatamente. O cara vai lá fazer... Então é um incentivo perverso, cara. É. O sistema leva a que você coloque bandido na política e que você coloque palhaço. É. Porque é isso que ganha. É. Porque é difícil aparecer, cara. Ou aparecer por motivos bons. É muito difícil, porque assim como na TV é a tragédia que chama atenção, na política também. É a tragédia da democracia, por assim dizer, que ganha eleição. Você acha que não tem problema? Eu entrevistei aqui o Rodrigo do Bad Vibe Memes, que ele vive de fazer meme. Ganha dinheiro fazendo meme. Você acredita? Ele deve, com certeza, de um dia começar as campanhas na TV, ele não vai perder um. Tá certo ele, ganhando dinheiro dele. Você tá vendo onde é que ele vai buscar fonte de inspiração? Vai virar meme, cara. Isso vai descredibilizando. Você falando, cara, pra que que eu vou acompanhar? Ah, é Lula, é Bolsonaro, é Direita, é o Esquivel. Eu caguei. Porque pra mim não vai mudar nada. Quer dizer, vai. Pra mim e pra todo mundo. Gasolina é 8com, tá mudando, tá horrível, tá zoado. Só que você fala, cara, eu não boto fé em nenhum, nem no outro. É a terceira via os tiros, também não boto fé. Eu vou te falar, o meu trabalho é pra pessoas como você. Então? Por quê? Porque eu quero que as pessoas estejam cuidando das suas próprias vidas. Tem muito político que entra na televisão e fala, eu vou salvar o mundo, vou salvar o Brasil, sou Messias. Eu vou salvar a nação. Messias só tem um, na minha opinião. E certamente ele não tá na política. E o que eu proponho? O que eu acho que seria a saída? É pessoas como você, cara. Você que montou a tua sala, você que montou o teu podcast. É a pessoa, um amigo meu que eu fui visitar em São Paulo agora, que tá trabalhando há quase 15 anos, ininterruptamente estudando, conhecendo gente, preparando, melhorando a empresa dele e cuidando da saúde dos funcionários dele, da saúde mental também dos funcionários dele, pra que eles sejam mais produtivos possível, o possível. Então é por aí que é a saída. E que bom seria que você pudesse simplesmente ignorar a política e a política nunca te atingir. Porque ela atinge hoje. E a minha ideia é justamente essa, que ela não devia te atingir. O político lá de Brasil não devia ter condições de dar uma canetada e mudar o requisito de que você tem que ter, sei lá, três saídas de incêndio aqui no teu espaço, porque você sabe que não precisa num espaço como esse. São lógicas como essa, são lógicas de não atrapalhar a vida do brasileiro, do indivíduo, onde quer que ele esteja. Porque assim, uma galera me critica, pô, você tem que entender de política. Não, eu não tinha nem quem me preocupar com política. Eu tinha que me preocupar com a minha vida, com meus filhos, com a minha carreira. Me preocupar com a política, tá dando merda lá, eu preciso me preocupar. Então é exatamente o que você, eu adorei. Eu tinha que ficar, tá rolando, o negócio tá rolando, você fica sabendo aqui e ali, ok, tá bacana. Porque não está me atingindo, porque não está, não preciso me preocupar, porque a gasolina tá ok, vou no mercado, eu tenho poder de compra, eu não tenho um monte de burocracia pra abrir a minha empresa. Tudo, o que me mata nesse Brasil é burocracia, burocracia pra tudo. É impressionante. Aqui você não consegue reagir. Cara, eu tenho 40 anos, você não esperava por essa do teu filho grande, né? Que eu fui conhecer. Você fala, pô, eu trabalhei pra caramba, cara, eu trabalhei muito, fui reconhecido, tive meus momentos. Cara, ganhei, a minha vida foi a vida inteira isso aqui, ó, a montanha russa. Muito dinheiro, na merda. Muito dinheiro, na merda. Estabilidade zero, é um país que você não tem segurança de futuro. Você tem que depender de previdência social ou privada pra você se garantir. Ou, sei lá, ah, vou comprar um imóvel. Você tem que ficar se virando o tempo inteiro, porque você não consegue prosperar. Pouquíssimos negócios, pequenos negócios aqui nesse país prosperam, crescem. A maioria que acontece, você sabe, você tem essa estatística, vai quebrar em três anos. É, dois, se não me engano, né? Dois, vai quebrar. Aqui na pandemia, todas essas salas que você viu aqui, ó, sobrou eu e um mais dois aqui. O resto é novo. Quebrou uma porrada aqui, aqui embaixo. Aqui um monte de lojas subindo aqui, quebrou. É um país, tudo bem, aí você tem a pandemia. Mas isso é muito comum no brasileiro. Abre um negócio... É, não é por causa da pandemia, não. Não é por causa da pandemia. O cara abre um negócio aqui, ele é tão comido, eu já tive outros, eu já tive comércio. Se é comido em tanta... É incêndio, é multa de não sei o quê, é fachada que você tem obrigação. Porque você fala, não, tá louco, cara. Você que recebeu a Amália, ela fez uma apresentação, fez uma demonstração lá na Câmara, que eles estavam votando a criação de mais uma plaquinha. Eram essas plaquinhas que a gente tem um monte nos negócios. E dessa vez, acho que era, sei lá, uma plaquinha de não pode fumar de acordo com lei tal. Como já tem outras 15 iguais a essa. E ela falou, cara, a gente tem uma centena de leis de plaquinha. Tanto é que ela fez um papiro, assim, de um metro e meio que ele desenrolou. E foi da parte da frente onde fica o púlpito e onde os vereadores falam. E saiu até a parte de fora da Câmara com todas as leis de plaquinhas de Curitiba. Então, cara, é isso. E se você desrespeitasse uma delas e o fiscal soubesse, multa na cabeça do empreendedor, cara. Cara, é isso que eu acho que... Não vai, não vai. Um país que tem toda essa... Não anda, bicho. Mas voltando, eu vou começar a ficar puto aqui. Não, não, não é isso, bicho. Não com você. Mas toda vez que eu converso com a galera da... Eu sou um cara que aguarda o humor, brinco, né? Cara, mas quando eu converso com a galera da política, não que eu fico puto. Claro, claro. Mas vai me abrindo... Por isso que eu acabei de falar, não fico ouvindo para não ficar puto. Tá certo. Fico vendo... Prefiro ver um stand-up no Netflix do que ficar vendo isso, porque eu fico puto. Para ficar irritado, ficar estressado, já tem o teu trabalho, né? Já tem o teu trabalho. Ainda ligar a TV para ficar preocupado com o trabalho dos políticos, não dá. Aí você já vai me contando umas paradas dessas, eu vou ficando mais puto. Você vai, cara, que merda, cara. Eu vou embora daqui. Esse podcast vai agora, vai ser gravado de Miami. Cara, agora vamos voltar aqui um pouco das tuas... Sei que você está em pré-campanha, então tem algumas restrições. Sim, sim. Mas eu conversei com uma galera aqui do Novo. Então, um pouco do Novo eu já entendo que tem toda uma questão de quebra de burocracia, de facilidade para pequenos empresários. Mas cada um tem uma peculiaridade de ideais e de pensamentos, de crenças. Qual que seria a sua? Eu estou falando meio do meu jeito. Você entendeu? Não, eu entendi perfeitamente. E o meu foco hoje é o que mais me incomoda, o que mais me dói, é ver pessoas como você, como eu, que se matam de trabalhar, às vezes passam uma vida trabalhando, e ter gente que não faz absolutamente nada e está encostado no governo ganhando dinheiro. É o famoso cabide de emprego. E tamanha era a irritação que a gente fez o cabidaço, né? Fizemos o protesto, desta vez contra as 500 vagas criadas pela Alep, pro TJ, pro MP e pra própria Alep, que é o Legislativo do Estado do Paraná. E, portanto, o que me dói, o que eu gostaria de primeiro tentar bater, é acabar com o cabide de emprego. Eu sei que tem vaga comissionada, que tem gente que tem que ter indicação pra receber um cargo no governo. Sei. Tem que ter. Então pega um desembargador. Tem algumas funções que é só uma pessoa de muita confiança dele que pode exercer aquele cargo. Mas isso é uma exceção raríssima. Você não precisa ter dezenas de comissionados por deputado federal, por deputado estadual. Você não precisa ter dezenas de comissionados pra Câmara Municipal. Você tem que ter, claro, alguns caros de confiança, mas não a festa que a gente tem. E o pior, criaram agora essa farra aqui em Curitiba, aqui no Paraná, com a Alep, de 500 novas vagas e sem uma justificativa. Os deputados estaduais, eu tô em contato com alguns deles, eles não receberam uma explicação razoável do porquê que o TJ, porquê o MP e porquê a Alep precisa de mais gente trabalhando por indicação política. E quando há indicação política, você sabe. Tem aquele, claro, que como eu disse, tá exercendo uma função excepcional, às vezes trabalha mais que o próprio concursado, porque o cara que é indicado não tem a segurança se ele não for por foca trua, claro. Mas, por outro lado, tem lá um mar de gente que a gente sabe que tá encostado, cara. Então, assim, eu sei que eu tô querendo fugir do sentimento ruim aqui no podcast. Não, mas bota, bota. Mas vamos lá. Eu vou ficar puto depois. Mas vamos lá. Cara, a gente se mata de trabalhar. Eu ganho lá meu salário de professor, dou aula que nem um condenado. Acordei ontem, quatro horas da manhã, pra terminar a aula que eu precisava dar. Final de semestre, tinha umas aulinhas faltando. Consegui terminar, estudo, me preparo. E recebo meu salariozinho lá da iniciativa privada. E vem, falcatrua e recebe três vezes isso pra não ir trabalhar. Alguns anos atrás tivemos aí aquela situação que o jornalista da Gazeta descobriu, cara. Dos funcionários fantasmas. E isso é uma realidade. Ainda mais agora no home office. Poxa, que que... Aí, agora deu, deu, deu. Carta branca. Agora não precisa nem aparecer mais pra bater ponto. Cara, isso é muito zoando, cara. E é isso que eu fico puto. É isso que eu fico puto. Porque eu falo, cara, estamos aqui, estou 40 anos e eu não tenho patrimônio. Porque eu não herdei. É fácil. Quando você herda teu pai, tua mãe, tua mulher, não tem isso. Não é a minha situação. E aí você fala, cara, não dá. Eu olho daqui pra frente, o que que eu tô vendo? Ou é Lula ou é Bolsonaro. Tá mais na cara que vai ser Lula. Mas eu acho que é um dos dois. Não vai ter jeito. Não dá pra descontar o poder da máquina. O poder da máquina do Bolsonaro que tá no governo. Agora o pessoal fala, 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 mas quando chegar na hora lá perto das eleições e tiver correndo risco de desmontar o esquema. Porque quem tiver no governo vai ter esquema. Então, chegando na hora das eleições, eu não tenho tanta certeza assim. Acho que o Bolsonaro não é... O pessoal tá desmerecendo o Bolsonaro, viu? Eu acho que é provável... Que ele ganha. Quantas vezes teve um presidente eleito que participou de uma eleição aqui no Brasil e perdeu? É, isso é verdade. Nenhuma. Isso é verdade. Nenhuma. Então, eu assim... Primeiro, eu acho que existe espaço pra aparecer uma terceira via. E eu não gosto dessa expressão de terceira via, porque ela já foi cooptada aí por gente que não é muito boa. Mas existe espaço pra ter um efeito Zema, que nem teve em Minas. Lá era muito parecido. Era um cara do PSDB, um cara do PT. Eram as duas forças que existiam antes do Bolsonaro, né? E o Zema apareceu lá com um porcentinho e tal, e surgiu e ganhou a eleição no segundo turno com 70% dos votos. Tomare. Tomare que tenha uma terceira via. Tomare. Mas aí, o que estão chamando de terceira via é o Ciro, né? É, mas eu prefiro não me vincular a esse nome. Não, estão chamando aí, não sei. É, tem, tem. Tem a Tebet também, que é do PMDB. Essa eu não sei quem é. Eu sei quem é o Lula. Eu não gosto das pessoas. Não tô nem aí pro partido. Lula, Bolsonaro e Ciro. Eu não gosto dos caras. Os caras, eu não compro os caras. Entendeu? Entendo. Porque não é o partido. Eu não vou votar ninguém por causa de partido. Eu vou votar se eu compro o cara. Ou a mulher. Eu compro a pessoa. E nenhum dos três eu compro. Eu, o Daniel, pessoalmente. Dentro do meu conhecimento de política. Eu não compro os caras porque eu olho pros caras e não me desce. Entendeu? E aí eu falo... E até as... Eu também um pouco do jeito que leva a política. Gasolina é oito conto. É o cara que tá ali no... Agora tá falando que vai baixar, sei lá. Aí eu fico olhando. Cara, tá. Se o Lula volta aqui, mais quatro anos. Ou o Bolsonaro, mais quatro anos. Aconteceu um provável milagre pra uma mudança lá do topo pra baixo. O topo da pirâmide pra baixo. E surgiu um presidente eleito que... Tipo um Bolsonaro da vida que saiu do nada aí. Mas que realmente salve. Daqui dez anos. Com sorte. Eu acho que dez é muito pouco, viu? Um projeto de Brasil de primeiro mundo. Que é uma ideia que eu gosto de expor. E gosto de imaginar ser possível. Ter um Brasil desenvolvido. Um Brasil de primeiro mundo mesmo. Primeiro mundo, que tem tudo pra ser. Assim, quem tá na rua é porque quer tá na rua. Como tem gente deprimida na França, por exemplo. Que mora na rua porque, cara, ele tem casa às vezes até. Mas ele tá lá por depressão. E às vezes as pessoas tentam ajudar e ele não sai. Ou seja, é a exceção da exceção. No resto, tá todo mundo empregado. Tem uma condição mínima. É esse o futuro do Brasil que eu almejo. Que eu gostaria de ver no meu futuro. E pra isso, eu não vejo chance que em dez anos aconteça. Não, eu também não. Eu tô falando, eu tô sendo muito otimista absurdo. Uma aposta que eu não faria. Dez anos pra... Porque assim, mais oito daqui pra frente. Mais aí, a mudança de um possível salvador. Junto com uma banca que salvaria. Vem toda uma nova safra. Vem tudo junto. E aí, com muita sorte, daqui a dez anos. Porque aí teria um tempo de mudança. Dez anos. Isso aí é muito hipotético. Aí eu penso, daqui a dez anos eu tô com cinquenta. Tô falando, né? Tô com cinquenta. E eu vou estar nessa mesma merda. É. Na mesma situação. Eu não posso reclamar. Óbvio que eu não posso reclamar. Mas eu não sou um cara... Eu sei que se eu estivesse fora desse país, com o que eu fiz, eu estaria muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Aí eu fico pensando, daqui a dez anos. Aí eu penso nos meus filhos. Cara, não vai rolar. Isso aqui não tem futuro. Eu penso, cara, meu filho tem... O Victor, ok, tá bem encaminhado. Agora tem o Luca, o irmão dele. Tu vai fazer quatorze. Eu já fico pensando, cara, esse moleque tá muito ferrado. E ele não é nerd igual o Victor. Entendeu? Tem muito potencial. Sim. Mas eu fico pensando, cara, qual vai ser o futuro desse moleque? Ferrou. É, eu tenho uma... Dá cagaço. Eu tenho uma frase que eu costumo falar... Negócio ir embora. Para os meus alunos. Ah, eu prefiro tentar brigar por um Brasil melhor. Não quero sair desse país. Eu quero que o Brasil seja um país diferente. Mas eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos e já usei algumas oportunidades. De que o Brasil não é mais o país do futuro. Se você olha para a pirâmide demográfica brasileira, a gente já está atingindo o topo do quanto a gente vai ter de população. Nos próximos 15, 20 anos isso vai acontecer. E a partir disso começa a cair a população. Ou seja, o único potencial que a gente tem de crescer, de a economia brasileira crescer e a gente ter alguma relevância, é aumentar a produtividade. Isto é, cada brasileiro ser mais produtivo. Conseguir entregar mais. E para ele conseguir entregar mais, a gente tem que reduzir o Estado. Tem que facilitar a vida de quem está querendo fazer algo de diferente. De querendo criar riqueza e criar valor para as pessoas ao nosso redor. E portanto, é a única saída que a gente tem. E a gente pode até conseguir fugir do país. A gente pode... Eu tenho, por exemplo, cidadania italiana. E poderia ir para qualquer país da Europa hoje. O meu irmão está estudando nos Estados Unidos, então tem uma abertura lá. A mãe da minha esposa casou com um texano e mora no Texas. Tem um mar de possibilidades. Poderia fazer uma faculdade fora, por exemplo. Com a minha experiência de professor. Quem sabe até dar aula no exterior. E recebe bem professor fora. Mas a verdade é que eu gosto demais do meu país. Eu gosto demais das pessoas com quem eu convivo. Eu gosto demais da nossa cultura. Para deixar ela ao relento. A gente tem que tentar melhorar. Nem que seja melhorar a própria vida sua, que você acaba melhorando as pessoas ao seu redor também. No teu caso, você está entrando nessa briga. Você está indo lutar nesse exército. Eu não estou e nem tenho idade, nem quero, nem tenho interesse, não tenho conhecimento. Não existe ainda o cursinho de dois meses. Eu fico pensando o que eu faço. Eu não vou entrar nessa briga. Eu não tenho força, nem conhecimento para entrar nessa briga. Qual que é a minha escolha? Entendeu? É trabalhar, fazer o que você está fazendo. Mas isso eu faço, cara. Estou um ano e meio com o podcast. Vai fazer um ano e... Não. Um ano e três meses. Com o podcast. Cara, eu ainda não recupero. Eu que eu investi. É muito difícil aqui. Se não é a produtora, eu não vivo do podcast. O podcast me dá alguma receita, algum aqui e ali dá. Mas eu ainda não vivo disso. Eu vivo da produtora. Da produtora eu preciso caçar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso correr atrás. E não está fácil, cara. E parece tão mais fácil ter um amigo na política que te prometa um carguinho para você ficar lá. Exatamente. Você vê como os incentivos são todos errados. Ah. A gente tem que mudar isso. Acho que eu estou chamando os políticos aqui para ver se alguém ganha e fala vou te arrumar um cabelo de emprego. Estou tentando. Estou tentando. Estou fazendo amizade com todos os partidos. Todos os pré-candidatos. Vai que eu saio dessa miséria. Vamos viver que nem reis em Brasília. Vão viver que nem reis em Brasília. Mudar para Brasília, no aparelho. Vou trabalhar home office. Mas a tua estratégia está péssima, cara. Você tem que parar de chamar gente do novo. Porque o novo não gasta fundo partidário. O novo não gasta. Diminui metade dos... Como a gente é aqui com o Rodrigo. Dos comissionais. Galera, o novo não rolou, né? E falando no curso de dois meses, a verdade, eu não tinha nem fechado esse raciocínio na minha cabeça. Mas quem faz isso é o novo, né? No processo seletivo. A gente, para você ser candidato pelo novo, você tem que passar por um curso. Você tem lá uma série de matérias que você tem que assistir. Fazer um TCC com as suas propostas e suas ideias. Você passa por uma banca e daí que você é candidato. Então eu passei no meu processo seletivo e faz, acho que, duas ou três semanas. Então o novo, já que não tem uma regra brasileira que faça isso, o próprio partido toma essa responsabilidade. Pronto. Já é um exemplo. Já é um exemplo. Não, porque, cara... Eu estou muito puto, cara. Eu fico puto. Aí eu começo a cair as fichas, sabe? Porque quando eu estou vivendo num fantástico mundo de ossos, que eu estou ignorando... Porque, assim, sempre acaba chegando. Ela que me faz um comentário, a minha mulher que faz outro, ou alguma coisa que sai no TikTok, um corte, alguma coisa, que acaba chegando até mim. E você fica putinho ali, mas você já puxa para cima o próximo vídeo e você esquece. E você vai, assim, tocando a vida. Não adianta, eu vou ficar puto, eu quero discutir, mas a gasolina não vai baixar o preço porque eu fiquei puto. Entendeu? Sim. Aí eu tenho uma coisa, ou entrar na política e começar a brigar, mas é uma luta que eu tenho que estar... Eu tenho que ser muito William Wallace para pensar que vai atingir meu bisitatara neto. A minha briga vai favorecer ele. É. Entendeu? É um projeto de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. Eu não vou ser hipócrita. Estou cagando com meu tatara neto. Eu estou preocupado com meu boleto de amanhã. Sim. Não só você, né? Exatamente. Meu tatara neto que se vire. Vire influenciador de tal. Quantos brasileiros têm a possibilidade de não viver de boleto em boleto? Exatamente. É uma parcela minúscula. Minúscula? Então eu vou me preocupar com o quê? Vou me preocupar com o meu hoje. É, nem me fale. Eu estou entrando na política. Eu vou desanimar o cara ali. Ele vai falar, não quero mais. Desencanei. Não está rolando. Veja o meu lado agora. Eu estou dando aula, tenho 28 anos, estou há dois anos casado, tenho um financiamento do apartamento que eu comprei pra pagar e eu vou perder todas as minhas fontes de receita nos próximos seis meses. Você vai ter que parar de dar aula. Eu estou financiado tanto da ESIC quanto da FAE, que são as duas instituições que eu dou aula. Você já saiu. Eu estou encerrando. Amanhã eu começo a primeira das provas. Determinadas as provas, acaba o primeiro semestre. Aí licenciou. Ao longo de todos os seis meses seguintes, eu não vou dar aula. Eu tenho a possibilidade de retornar da licença da empresa, que eu atuo como diretor jurídico, mas eu montei uma equipe que está trabalhando pra mim hoje como jurídico da empresa. Então, além de tudo, eu estou correndo um risco de potencialmente... Vai que se firma essa equipe e mais que isso. Eu, claro, quero continuar trabalhando com eles, porque tem espaço pra isso. Mas correria o risco de aparecer um prodígio lá no meu lugar e, além de tudo, perder minha vaga na própria empresa. Ou seja, e além disso, estou comprometendo a renda que eu recebi ao longo dos últimos dois, três anos pra fazer campanha eleitoral. Gastando recurso próprio meu, recursos familiares e amigos pra tentar aparecer um pouco. E o que, como a gente viu, não é fácil sem ser um palhaço. Tudo isso pelo prospecto de, no longo prazo, mudar o país. Então, você tá... Cara, isso é bem louco, hein, bicho? Por que eu faço isso, cara? Porque eu acredito muito no que eu estou defendendo. Porque se não fosse por isso, o único motivo que qualquer outra pessoa racional faria isso seria pra ganhar dinheiro. Sim. Pra ganhar influência. Sim. Pra virar poderoso. Sim, poderoso. Pra já se manter no esquema que ele provavelmente já tá. Aham. Então, novamente, veja como os incentivos sempre voltam pra conversa. Novamente, os incentivos estão errados. Tem alguma... A gente tem que mexer na base, na estrutura. E como é que começa a mudar isso? É, por exemplo, não usando fundo partidário. Não usando o dinheiro do imposto dos outros pra pagar a tua campanha eleitoral. Porque é geral, né? Às vezes eu tô pagando a campanha no cara que eu não gosto. Perfeito. E pior, quem que vai distribuir o recurso no partido? Vai ser os caciques. Vai ser os caras que já estão no poder. Então, se eu entro num PP, que nem eu recebi uma proposta, pra sair do novo e gastar 300 mil reais de fundo partidário. Ou seja, 300 mil reais mãos beijadas pra fazer campanha. Já podia tirar um pró-labora ali de 10 pau por mês, pagar mais 10 pro amigo meu e daí o resto eu uso pra fazer campanha mesmo. Exatamente. Vida fácil, né? Quem que eu vou ficar devendo pra ter recebido esse dinheiro que é público? Quem que é o cacique que eu vou ter que beijar a mão quando eu for eleito com esse dinheiro? Então, se eu aceito esse recurso, o sistema se mantém. Então, a gente tem que quebrar, tem que mudar, tem que fazer algo diferente. E por maior que seja o sacrifício de gastar o dinheiro que a gente ganhou, assim como você, as duras penas, é o caminho. É o único caminho. E você vê que eu sou entusiasta do novo. Por isso que eu tô no novo, já faz seis anos, sou um dos mais antigos aqui no Curitiba. Ah, você tá bastante tempo já. E você falou que foi, eu não me lembro, você me falou antes da gente começar a gravar sobre... Você foi eleito, mas como é que eu não entendi? Não, 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 é isso aí. Explica de novo. Eleito eu não fui, ainda. Tá. Mas eu sou o que se chama de primeiro suplente. Isso. Então, entram os vereadores do partido que receberam o maior número de votos e, a depender do número de cadeiras que o partido faz, a gente vai ter os que foram mais eleitos do partido entrando. Ah, tá. O novo fez duas cadeiras aqui na Câmara Municipal. Ele, por cinco mil votos, não fez três. Então, se tivesse feito essa terceira cadeira, tivesse mais, sei lá, cinco candidatos com mil votos no novo, no ano 2020, eu já teria entrado. E, por seiscentos votos, daí eu, pessoalmente, fiquei atrás da Amália, que foi eleita. Então, no caso da Indiara ou da Amália precisarem sair do seu cargo, qualquer que seja o motivo, uma questão de saúde, um convite para assumir alguma secretaria ou alguma função ou outra que ela venha a exercer, eu sou chamado para substituí-la. Ah, isso é vigente agora? Agora, até a próxima eleição, até 2024. Então, independentemente da eleição para deputado federal, eu estou nessa posição de suplente. Tá, eleito deputado... Eleito deputado, daí eu, provavelmente, teria que passar para outra pessoa, né? Virar outro suplente automático. Daí, o que ficou imediatamente atrás de mim, poderia assumir daí no lugar das vereadoras. Tem esse sistema para assumir a vaga, né? Para não ficar vaga, imagina, senão fica sem ninguém. Tá. Começa a campanha quando? Que eu nunca sei. A campanha começa dia 16 de agosto. 16 de agosto. São 45 dias, vai até o dia 2 de outubro, que é quando acontece a eleição. O voto. Então, até lá eu não posso pedir voto, o que eu não faço por isso. Sim. Eu não posso dar um número, porque nem um número eu tenho ainda. É, isso que é perguntar, número você nem deve ter. Eu nem tenho ainda, porque isso depende da convenção partidária. E o novo respeita bem essas regras, tem todo um critério para escolher quem vai ficar com cada número. Por antiguidade, por exemplo, é um dos critérios. Quem está mais tempo no partido, pode escolher o número. O partido, quanto tempo ele tem de fundação? Ele surgiu em 2015. Ele é bem novo, né? E em 2016 já participou da primeira eleição municipais. Ah, municipais. E em 2016 lançou em só cinco cidades, porque para o partido lançar candidatos, ele exige que os seus núcleos locais já sejam autossuficientes, para não correr o risco de chegar um cara cheio da grana no interior do Paraná, por exemplo, e comprar o núcleo de município, por exemplo. Entendi. E com isso colocar o amigo, o primo, o irmão. E isso, portanto, vai perpetuar o sistema. Então, para você ter candidatos na tua cidade pelo Novo, o partido tem que receber um X número de doação de um X número de pessoas. Então você tem que ter uma base popular mesmo, de gente que também acredita, que foi convencida a doar para o partido e participar do partido. Porque daí com isso, com gente que concorda com essas ideias que a gente está conversando, que estejam efetivamente ali para apoiar, por exemplo, um candidato, aí eles têm a certeza de que se for eleito candidato, vai ter base para ele não ser engolido, para não ser mais uma maçã que se torna podre no meio daquele mar de serpentes que a política geralmente é. Isso é uma coisa que só o Novo faz? Só o Novo faz. E felizmente, de 2016 para frente, cada vez maior número de núcleos e diretórios municipais e estaduais. Essa eleição a gente vai ser certamente a eleição com maior número de candidatos do Partido Novo. Então a cada dois anos ele vai crescendo e sobre essas bases sólidas. E é por isso que novamente eu gosto tanto do Novo. Não, não, foi bem bacana, cara. Não estou sendo partido no Partido Novo, porque a galera tem que ficar falando que o povo deve estar achando que eu estou filiado. É, já é uma galera do Partido Novo. Laranja, quer minha gravata? Laranja. É, galera do Partido Novo veio aqui. Vou reforçar, veio porque tem uma pessoa que entrou em contato comigo, eu chamo todos os partidos, já entrei em contato com um monte de gente, ninguém me respondeu. Pouca gente me responde. Teve pré-candidato que eu entrei direto no Instagram, responderam. Saiu ontem com a Ângela Machado. Eu entrei em contato com ela no Instagram, ela é do PSOL, né? PSOL. Ela respondeu, topou, veio. Mas um monte que eu entrei em contato, não responde. Ok, então... Mas está aberto aqui para bater papo comigo e mostrar, mas quem está aqui me convencendo mais é eles, né? Mas veja como é complicado também para o cara que já está na política, o cara que não tem essa pegada mais com princípios do fazer o que está fazendo. Porque se senta aqui um cara que nem ele está convencido que o que ele está fazendo está certo, que medo de conversar contigo em público, né? Com o negócio gravado. Exatamente. A chance de falar uma besteira... Porque mentira tem perna curta, né? Então quanto menos ele aparece nesse tipo de situação, melhor. Exatamente. Em campanha aqui, quando eu tiver... Eu vou chamar todo mundo aqui, quando a campanha estiver rolando. Está aberto. Para todo mundo que veio aqui, está aberto. Não edito nada. Tudo que você assiste aqui é como se fosse ao vivo. Eu não corto, não tem edição. Daqui só para o YouTube. Na mesa de corte é direto. Não tem edição. Ah, Dani, acho que eu falei uma besteira. Sinto muito. Lamento. Lamento. Vai, pô, a hora é a tua besteira. E na campanha, eu estou pensando até em fazer ao vivo, cara, com a galera. Pô, legal, hein? Fazer ao vivo. Mas quero ver, vai ter mais dificuldade ainda, então. Porque o pessoal vai ficar com medo de vir ao vivo e conversar contigo. Cara, a galera que veio aqui, ninguém pediu para editar. Assim, ninguém pediu. Quando eu, quando eu comecei o podcast, eu editei de alguns convidados. Porque o podcast era muito novo. Então a galera não sabia como é que era meio que a toada. E falava umas merda. Aí falava, cara, acho que o cara vai ser cancelado. Melhor eu dar uma editada. Hoje a galera já entendeu que tem que sentar aqui e não vai falar besteira, que senão está ferrado, né, cara? Cara, eu falo muito, cara. Eu tenho medo também, às vezes. Aqui não, esse é o Lorde. Esse é o Lorde de suspensório. Cara, super elegante. Ah, meus suspensórios, cara. Ó, o cara estiloso. Meu filho falou, o cara é estiloso, estiloso, culto. O suspensório é marca registrada. Marca registrada. Ficou marca registrada? Sabe como é que é a história do suspensório? Não. Eu tenho cara de P.A., né? Eu, pô, eu continuo com cara de P.A., não adianta. Eu não acho que você tem tanta cara. Acho que é o contexto. O estresse, acho que está me envelhecendo um pouco e está perdendo um pouco da cara de P.A. Até uns cabelos brancos começaram a aparecer agora na minha cabeça. Vai. Mas eu comecei a dar aula e um pouco antes mesmo de começar a dar aula, eu como formado em Direito, formado em Economia também, você tem que passar uma banca, né? Tem algo que a pessoa espera de você por estar formado nessas áreas. E daí eu decidi, cara, o que eu posso usar que vai trazer um pouco dessa ideia de um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, de tradição, de olhar para o passado, de cultura e bagagem. E daí o chapéu não vai ser. Não vou sair aí com uma cartola na cadeira. Ah, mas já ficou estiloso. Já tem esse cabelão aqui, deixa o cabelão. Não vou andar, sei lá, com uma bengala por aí também, que eu acho que ia ficar muito excêntrico. E eu descobri, cara, que eu detesto cintos. Cintos apertam a barriga. É chá, é ruim, cara. E é ruim, cara. E às vezes você ganha um pouco de peso, perde um pouco de peso e pior ainda. E meu amigo, suspensório é liberdade. Eu gosto de suspensórios e vou continuar usando pelo resto da minha vida. Eu e os senhores vizinhos aí de 70 anos de idade. Você vai emplacar uma moda, bicho. Se eu não me engano, meu filho falou, cara, eu queria ter um... Meu filho é igual você, meu filho anda feito um velho. Ele anda feito um velho. Eu acho que você vê ele na aula, não sei se você lembra. Ele vai sempre de terno. Sapato social. É, o Vitor tá assim. Ela conheceu o Vitor. O Vitor tá nojento. Cabelinho cortadinho, tá? Ele tá muito elegante. Muito elegante. Se andar eu e ele na roupa, parece ele, meu pai. Ele vai, eu acho que vai aderir à tua moda. A gente chama de marcialismo cultural isso. Marcialismo. Cara, adorei bater esse papo contigo. Você não tem pergunta. Você tem seu podcast, faz lá. Tá aqui comigo do... Tá aqui acompanhando o... Qual é o teu nome mesmo? André. O André, que ele é hoster no Atlas Podcast. Vou deixar o link aí na descrição. Se inscreve. Fortificar os podcasts aqui de Curitiba. Eu tô fazendo um movimento aqui de junta galera pra fortificar essa cena aí. Ah, então pode estar convidado aqui pra bater um papo comigo também. Vou com o André do Atlas Podcast. Falou pro Rafael aí. Do Diaz Radicais. Rafael, vem aí. Gostou do papo aqui? Vem aqui. Vem me dar uma aula. Agora tuas ideias. Acho muito louca. As ideias... Cara, é muito... Você sabe que eu ouvi um podcast do Rafael. Não sei se foi ele no Inteligência. Porque foi no Inteligência e no Flow. Se eu não me engano, foi no Inteligência. Que ele falou de países de nômade, de digital. Cara, eu vi aquela entrevista com ele. Eu pesquisei tudo. Estônia. Estônia. Cara, eu achei animado. Cara, eu não tinha ideia. Não tinha essa informação. Eu fui até ver vídeo. Vi vários vídeos dele. Depois desse podcast, vi... Vi várias pessoas que moram na Estônia. Que vi. Falei, cara... Aí que vai começar a me botar o... Será que é o... O vaso daqui. Entendeu? E é muito legal. Porque ele tem a coisa... É libertário, né? Ele é libertário, né? Então ele vai nesse movimento de... Vambora, né? Eu... Me agrada muito, inclusive. Vem aí, Rafael. Tá convidado... Pra... Largar o verbo aqui. E me ensinar também, que nem ele me ensinou. Pergunta, Lola. Galera aí dos fundos. Então... Valeu, cara. Brigadão. Cara, sou eu quem agradeço. Valeu, pai. Maravilhosa. Curti igualmente, cara. Esse é o pai do meu aluno. Cara, tá vendo? Essa eu não esperava. Tá vendo? E fico ansioso pelos próximos episódios. Quero acompanhar também. Acompanha, cara. É ansioso pelo meu episódio, que vai sair. Vai sair, cara. Eu não sei exatamente, mas duas, duas semanas. Maravilha. Eu faço as gavetas aqui. Então você tá vendo, tá no dia de hoje. Mas foi gravado há duas semanas atrás. Cara, brigadão. Adorei esse papo. E volta aqui na época de campanha aqui. Porque aí você pode falar o que você quiser. Maravilha. Liberadão. Provavelmente lá eu vou estar mais bravo ainda. Não, eu não vou ficar puto, não. Na época de campanha eu tô com um plano de trazer alguém pra me ajudar. Eu não vou apresentar sozinho. Vou trazer alguém que saiba trocar esse tiro. Excelente. Entendeu? Muito bem. Pra conseguir alguém que acompanha. Manja de política. Eu entro só com as piadas. Aí fica divertido. Quer uma sugestão? É. André Marra, do Atas Podcast. André, tu manja de política? Mas tem que manjar de política. Não tem que ser partidário, não. Não. Política, economia e direito. Senta aqui e a gente pega a galera. Todos os políticos, o Jumbá, todo mundo. Mandamos bala. Mandamos bala. Fechou. Vamos conversar com essa ideia aí. Galera, curtiu? Se inscreve no canal. Deixe seus comentários aí. Tem pergunta pra ele. Ele vai olhar os comentários e responde. E se você curtiu mesmo, dá aquele like que ajuda o algoritmo a entender. Você tá gostando e não se esquece de se inscrever. E até o próximo. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.